Fala aí galera, estou trazendo aqui para vocês como baixar e instalar a DLC 3.0 para o PES 2019 A DLC saiu hoje pessoal dia 6 do mês 12, ela está trazendo novas faces, times clássicos Se você tem interesse, vou estar deixando aí todos os links para download na descrição do vídeo para que vocês possam estar baixando Lembrando a vocês pessoal que essa DLC aqui é totalmente compatível com a versão craqueada do PES 2019 Você que está com a versão original do PES, você não baixe, entre no seu jogo aí beleza na Steam E baixe aí automaticamente as DLCs originais Então essa daqui é só para a versão craqueada, ela vai vir aqui em uma parte, vou estar extraindo Vai ter link via torrente aí Bom pessoal, foi extraído, vou estar entrando aqui na pasta Vou estar copiando aqui todos os 6 arquivos Copiar Vou estar vindo aqui na pasta onde o meu PES 2019 versão craqueada se encontra instalado Vou estar entrando aqui dentro da pasta download, vou estar colando aqui dentro Vou estar substituindo os arquivos Beleza pessoal, foi colado Vou estar aqui utilizando também o DP File List aí que é preciso para que a DLC seja adicionada no jogo Vou estar deixando aí também na descrição do vídeo, após baixar você extraia Execute o setup como administrador Beleza pessoal, aqui você vai estar clicando aqui, procurando a pasta do seu PES 2019 Você vai estar entrando nele aí, vai estar dando um clique em cima da pasta, download, ok Beleza, vai selecionar aí todas as DLCs Lembra né, vocês que essas CPKs aqui são do PET e PTE, beleza Não vem ao caso, eu vou estar marcando aqui as DLCs Vou estar marcando aí também os arquivos do PET Mas você não vai ter esses arquivos, algumas pessoas vão ter outras não Vou estar aqui pondo a opção no DLC Vou estar dando aqui pessoal, um clique em cima dessa opção vermelha aqui A DLC pessoal foi ativada Então é isso aí, deixe seu like aí no vídeo para estar ajudando o canal Se você não é inscrito, se inscreva no canal para estar sempre atualizado de PET e Gameplays Valeu e até a próxima Se inscreva no canal 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 E aí